O curso realizado na capital quer incentivar o aleitamento materno. O foco são as mães de primeira viagem. A amamentação é a palavra de ordem para este grupo de profissionais da saúde. Eles participam de uma capacitação sobre aleitamento materno, uma ação que faz parte da rede Amamenta Brasil. A rede Amamenta Brasil tem como objetivo principal implementar as ações de aleitamento materno na rede básica de saúde. Então ela vem complementar o trabalho que já tem sido feito nas unidades, mas com uma nova metodologia. De acordo com o último levantamento feito pelo Ministério da Saúde, a mortalidade infantil em Mato Grosso do Sul, causada pela desnutrição, atinge o índice de 18,55%. Aqui a gente vai levantar essas questões e a unidade de saúde tem esse compromisso de depois realizar essas ações. Após a capacitação, as equipes de saúde de cada região devem oferecer qualidade nos serviços prestados à comunidade. Está sendo rico para nós enquanto profissional e isso com certeza vai se estender aos moradores, no caso as gestantes, às nutrizes, para a gente estar cada dia mais intensificando esse trabalho.